Bem-vindos ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Esse é um vídeo especial sobre a nossa vida no motorhome. A gente abriu uma caixa de perguntas nos nossos stories do Instagram e vocês mandaram algumas perguntas pra gente que a gente vai responder agora. No fundo a gente até queria fazer uma pequena websérie falando sobre motorhome mesmo, tá? Mas isso vai depender um pouco de vocês. Se vocês querem isso, por favor, deixe seu comentário falando que quer saber mais sobre o motorhome que a gente vai preparar então essa websérie especial pra isso. Bom, vamos lá então pras perguntas. A primeira pergunta é do Ocivanda Maceno. Vocês têm ar-condicionado ou só climatizador? Bom, interessante essa pergunta dele, né? Porque ele me dá duas opções. Ar-condicionado e climatizador. Ar-condicionado todo mundo tem em casa, sabe o que é? Climatizador é que negócio que você tem em cima do caminhão, assim, que você vê em cima de caminhão geralmente. É um sistema muito mais econômico, muito menos eficiente. Mas ele quebra o galho bastante, tanto é que você vê em tudo quanto é caminhão. Então, cara, eu não tenho nenhum nem outro. É, tá interessante mesmo. Quando eu li a pergunta, eu falei... Quando você fala de equipamento, equipamento de bicicleta, equipamento de motorhome, muita gente já tá, assim, muito fechado em certos equipamentos, que são certas soluções. Cada solução não se iluda. Ela traz um problema junto com ela. Isso não tem dúvida. Se você colocar ar-condicionado na tua casa inteira, o que vai acontecer? A tua conta de luz vai subindo, 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 subindo. Ah, mas o meu é mais econômico, tá? Você vai pagar muito mais caro nele e a tua conta vai subir. Não vai ter um tanto que ela vai subir. Bom, o que a gente fez aqui no nosso motorhome? A gente apostou... A Rafa, né? Isso é coisa da Rafa, né? É, a gente apostou na circulação cruzada, né? Na ventilação natural, inclusive porque a gente tem limitação de energia elétrica, né? Normalmente, quando a pessoa coloca um climatizador num veículo, ela fecha o espaço da clarabóia, ela fecha a ventilação. Ou seja, ela tá fadada a sempre usar o climatizador quando ela tiver calor. E a gente optou por abrir a clarabóia, né? Ao contrário de deixar esse limite. A gente tem janelas grandes, tem a clarabóia grande. A gente trabalha com essa possibilidade de ventilação, de deixar todo o motorhome aberto e tudo mais. Agora, quando tá muito calor, aí o Olinto tem a solução dele. É, mas calma, antes de chegar no mundo do calor, tem outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. E como funciona esse negócio? Você abre a janela, entra ar fresco por baixo. E você abre a clarabóia, sai ar quente. O ar quente sobe. É natural que ele saia por cima e entre por baixo. Então vai ter uma circulação de ar. E isso não custa nada, é grátis, né? Totalmente grátis. E assim, funciona todo o tempo. Como a gente tem um sistema de viajar de forma independente, a gente, quando fica parado, tudo bem, tá com eletricidade e tudo mais. Mas quando a gente tá fazendo mapeamento, a gente tem que ser totalmente independente. Eu não posso ficar perdendo um dia, indo na prefeitura, pedindo um lugar pra ficar, tentando arranjar. Se você depende de ar-condicionado, você depende de eletricidade. Eletricidade é uma energia complexa de você ter no motorhome. Bastante, né? Pra um ar-condicionado. Então, o que que acontece? Se eu tivesse isso aí, eu parava o carro e já saía com uma tomada procurando um lugar pra achar eletricidade. E a gente não. A gente para o carro, abre a janela, abre a clarabóia e começa a circular. Eventualmente tá quente ainda, é um dia quente, o motor tá quente, vai demorar um pouquinho. Mas logo ele vai se estabilizar. E vai chegar a noite, ele vai se estabilizar com certeza. Pode ser no Nordeste, em qualquer lugar. É, a gente já passou em lugares bem quentes e até hoje a gente não teve problema, né? É muito raro a noite a gente abrir a clarabóia. Não precisa nem abrir a clarabóia durante a noite. É muito raro, a noite é muito quente. E mesmo assim, se abrir a clarabóia, você já até puxa uma cobertinha, né? Bom, mas vamos lá, né? Caso de emergência, que se esquentar muito. Aí a gente tem um ventiladorzinho que funciona 12 volts, ou seja, ele pega a eletricidade da bateria, não transforma em nada, ele já vai transformar em energia e jogar ar de fora pra dentro. O ar fresco vai entrar pela chanela, ele fica assim junto com a tela mosquiteira, ou seja, mesmo que tenha pernilongo lá fora, não vai ter problema. Ele vai trazer só ar fresco e colocar ar fresco dentro da casa. Eu acabo que sinto mais calor que a Rafa, talvez a Rafa sente igual, mas ela se sente bem no pente. É, eu não fico mal, assim, de estar num lugar mais abafado, assim, né? A Rafa tem um ventiladorzinho menor que ela nem usa. É, já passei pra frente. Já passou pra frente. Nós não temos mais. Ainda bem, né? Só tem um aqui. No motorhome tem essa regra aqui. Então o que acontece? Ele fica bem ali onde eu tô e joga o ar na minha cara. Eu tô trabalhando, eu não tô dançando, não tô fazendo esporte, eu tô trabalhando no computador, não tô fazendo trabalho físico, né? É bastante suportável, é equilibrado. Então, eventualmente, num máximo de calor que fez foi tirar a camiseta. É, uma coisa que eu gostaria de comentar, que é legal nessa pergunta também, o quanto que a gente vai se habituando com as facilidades da vida moderna, né? E entre elas tá essa questão do ar-condicionado. As pessoas vão se habituando cada vez mais em ficar nesse fresco do ar-condicionado e tem mais dificuldade de aceitar o clima tropical, né? Calor, frio. A gente mora no Brasil. A gente tem visto essa tendência, né? Pra nós é muito difícil ficar em ambiente de ar-condicionado, porque as pessoas já estão acostumadas com uma temperatura abaixo do que faz o nosso país. De verdade. E a arquitetura, infelizmente, ela não tem dado respostas eficientes pra isso, né? De forma natural. A arquitetura como eles estão aplicando ela. É, como, claro. A gente tem tecnologia desde a época das peças, né? Tem isso aí, a gente não vai ter. A gente tem essa tecnologia de aproveitar o clima pra que a arquitetura seja adequada desde sempre, mas as pessoas não têm aplicado, então, essas tecnologias e construído prédios onde você realmente precisa de ar-condicionado, precisa do gasto energético pra transformar num ambiente bom pras pessoas ficarem, né? E a gente vai contra isso, né? A gente tenta ao máximo ficar num ambiente natural, se adaptar a esse clima e usar o que a arquitetura pode dar pra gente, pra gente se sentir bem. Esse ambiente natural que a Rafa insiste em falar que ela quer ficar, não é porque ela quer ficar e ponto. É que, veja bem, se aqui eu tô dentro de um ar-condicionado, tudo fechado, e eu vejo aquele sol lá fora, como que eu vou querer sair daqui e ficar lá fora? Por que que eu vou querer sair? Aquilo vai ser uma coisa que me apavora, na verdade. Então, qual que é a minha tendência? Ficar dentro do ar-condicionado. Então, tudo isso faz parte de uma mentalidade pra te colocar junto à natureza, pra você viver a vida lá fora, pra você sentir que o clima tá mudando eventualmente, e eventualmente você até tomar algumas providências no teu dia a dia pra melhorar a coisa, né? Então, isso tudo faz parte de uma ideologia. Eu lamento, né, se eu decepcionei você, se eu não uso nenhum outro equipamento desses, né? Mas eu espero, assim, sinceramente, que você tenha gostado da nossa resposta e aproveite alguma coisa, seja de um nível prático, de um nível filosófico ou, sei lá, ecológico, né? Vamos lá pra próxima. O Wagner, o Jorge e o Yuri perguntam sobre a montagem do motorhome. Que carro que era esse e se a gente mesmo que fez com as nossas próprias mãos, como que foi o planejamento, os armários e tudo mais pra gente montar, então, essa casa? Bem, pessoal, ó, o carro era esse. Ele é meio podrão e tal, a gente comprou ele, ele tava bem velho, a gente, por várias circunstâncias, a gente não podia escolher muito e tal. E a gente comprou ele na casca, na lata e tal. E aí começou a fazer todo o trabalho interno nós mesmos. Nós aprendemos a fazer. Foi um épico, assim, né? Porque um monte de coisa a gente não sabia como. Infelizmente, na época, a gente não tinha muito tempo pra filmar esse troço. A gente fez algumas fotos. Tem lá no nosso site, você pode ver melhor cada uma delas. Inclusive, a gente só conseguiu esse feito, né, graças ao apoio da Itutrailer. Tem muitas histórias interessantes, né, de como que a gente conseguiu montar e tudo mais. E se vocês tiverem interesse, a gente vai trazer nos próximos vídeos. E a gente aprendeu um monte de coisa lá. Aprendeu com profissionais, caras que só fazem motorhome na vida inteira, desde ancestral, desde o pai dele só faz motorhome. Então, a gente tem vontade de passar aqui. A gente fala mais sobre cicloturismo. A última pergunta, qual que é lá, Rafa? O planejamento, como que foi? Meu, o planejamento, cada coisa nesse motorhome tem planejamento. Porque eu já morava 10 anos em motorhome. Então, quando eu fiz esse carro, eu fiz com as minhas necessidades reais. Não era o que eu imaginava que ia ser uma ilusão de viagem. Não. Eu sabia muito bem o que eu precisava. E, de novo, eu cometi erros muito menores do que o primeiro motorhome ou o segundo motorhome que eu tive. E eu gostaria, gente, gostaria de passar isso aí. Igual o sistema de ar-condicionado nosso, né? Cada pedacinho desse motorhome tem um detalhe de quem vive na estrada há mais de 20 anos. Então, de novo, se vocês quiserem, deixa lá o seu comentário. E se tiver realmente gosto mesmo, a gente vai fazer com o maior prazer. A gente tem, assim, a vontade de falar sobre esse assunto aqui no nosso canal. Bom, é isso. As nossas histórias estão sempre baseadas nas experiências que a gente teve, né? E tem. E a gente gostaria de passar, então, pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra saber dos próximos vídeos, se ainda não for inscrito. E, por favor, então, comenta aí o que vocês querem que a gente fale. E se vocês querem que a gente fale sobre motorhome. Ou então escreve lá, quero saber mais sobre motorhome. Pronto. Obrigada.